Bem-vindos ao Mais Chupa do Preto Especial e no programa de hoje vou falar sobre Star Wars mais uma vez Dessa vez com uma revista só, que é Troll Que tem aqui os roteiros da Jodie Houser com desenhos do Luke Ross e cores de Nolan Woodard Bem, essa aqui foi uma minissérie lançada em 2019 nos Estados Unidos 2018 nos Estados Unidos, em 6 partes Que vai contar justamente a trajetória do Troll, do Almirante Troll Que ficou conhecido principalmente, acho que recentemente por causa da série Rebels Mas ele foi criado pelo Timothy Zahn nos anos 90 Bem, vale a pena ter um pouco da cronologia desse personagem, dos bastidores desse personagem O Almirante Troll foi criado naquela saga Herdeiros do Império Na verdade é uma história em 3 partes, em 3 grandes livros Que o Timothy Zahn iniciou em 91 Foi o primeiro livro que foi lançado E esse ano de 1991 para Star Wars Era um ano de retomada, uma tentativa de retomada Bem, tem que deixar bem claro que Star Wars, Guerra nas Estrelas até então A gente tinha apenas os 3 primeiros filmes entre os anos 70 e até 83 Que foi o Retorno de Jedi Depois disso, até 86, teve a primeira série lá da Marvel Até que a Marvel abandona, descontinua a série de Star Wars Que foi lançada pela Planeta da Agostini, completa Aqui no Brasil faz uns 3, 4 anos mais ou menos Depois desse meio tempo, a franquia Star Wars não era tanto pensada como franquia Essa ideia de franquia em séries e filmes da forma como é vista atualmente Ela é, de certa forma, bem recente Deve ter 10, um pouco mais, alguns anos a mais do que 10 anos Mas em 89, 90, praticamente Star Wars Ela existia com alguns filmes como Caravana da Coragem Aqueles filmes, os dois filmes do Ewoks Batalha de Endor e Caravana da Coragem Que muita gente nem sabe o que é Star Wars Eu mesmo fui descobrir bem depois Teve também um especial de Natal que todo mundo quer esquecer E alguma coisinha, uma animação dos droides São coisas tão esparsas, jogos de Atari, Mega Drive Mas que era só para explorar um pouco mais aquele cenário Sem desenvolver alguma coisa dentro dele Basicamente Star Wars ia ficar relegado Aqueles 3 filmes que eram bons filmes Só que, bem, o universo que a gente conhece como universo expandido Ele vai sendo elaborado a partir dos fãs Os fãs que quiseram, gostaram e queriam continuar que esse universo existisse Ele começa, de certa forma, efetivamente A partir do Timothee Zan e essa trilogia Os Deiros do Império, que depois virou quadrinhos E aí a gente tem a Dark Horse assumindo os quadrinhos de Star Wars E bem, os anos de 1990 e os anos 2000 Foram 20 anos de expansão de universo Que, para mim, é o que tem de melhor De Guerra nas Estrelas Muito mais que os filmes Eu gosto muito do universo expandido de quadrinhos E eu já comentei para vocês em vídeos passados Sobre esse tema E é nesse momento que vai surgir o Almirante Troll O Almirante Troll é um cara É um alienígena azul De um império Ou de uma civilização Que fica para fora da orla Da orla de Guerra nas Estrelas Onde o império domina E ele acaba se transformando Num dos principais generais do império Os herederos do império Os três livros Eles vão se passar E foi considerado durante muito tempo A continuação dos filmes Então ele vai se passar logo depois dos filmes Com um personagem que não era um Jedi Mas ele era igualmente Ou até mais inteligente E fazia uma articulação muito mais complexa Do que o próprio imperador Que era soberbo E achava que tinha o controle de tudo Bem, esse personagem Ele tem um momento muito grande Nesse início de importância Ele vai ser retomado em alguns Ao longo dos anos Mas basicamente para essa nova era da Marvel Ou nova era Disney Não é nem Marvel Mas nova era Disney De Star Wars Quando a Disney compra em 2015 Acho que foi em 2015 mais ou menos Que tem a transferência E tem todo o universo expandido É jogado no lixo Para ser puxado E chupinhado Aos poucos Bem, tudo isso acontece O Almirante Thrawn Ele é deixado de lado Até que ele é pego Mais uma vez Para Rebels O Davi Phelan O Davi Phelan Os criadores O Davi Phelan e os outros O resto do pessoal lá Que participa Desse universo expandido De animação Começa a mencionar Em Clone Wars Acho que em uma das últimas temporadas De Clone Wars Antes da retomada Talvez quarta, quinta Porque depois teve a sexta e a sétima Mais recentemente Mas teve um hiato bem grande E ele efetivamente aparece Em Rebels Como um vilão Bastante perigoso Para o Ezra E para todo aquele pessoal Do Esquadrão Fênix E, bem Essa retomada desse personagem Vai trazer de novo Um vilão Bastante perigoso Para esse pós Esse cenário pós-império Que talvez até faça a ligação E seja um dos principais pilares Para a criação Dessa Do primeiro Primeiro, não é primeiro comando Mas o O novo império Pós Pós-filme E tal Que vai dar Nessa trilogia mais recente Que agora eu esqueci Primeira ordem A primeira ordem Ele provavelmente Tem algum papel Nessa Nessa Transição Mas enfim O Troll Ele vai ser A adaptação De um filme De um livro Do Timothy Zan O Timothy Zan Foi chamado mais uma vez Ele é um ótimo autor Fez vários livros Ao longo desses 20 anos De Star Wars Obviamente de outras De outras franquias De outros textos dele Autorais E aí Em 2018 Ou em 2000 Logo depois que a Disney Compra Os Direitos de Star Wars Ele é chamado Para fazer Uma nova adaptação Do Troll Contando a origem Desse personagem Agora Para o novo cânone Para o novo universo E essa série Essa minissérie Troll É a adaptação Desse livro Então A gente tem um retorno Ou uma Repaginada Do próprio Almirante Para o novo universo De Star Wars Explicando mais Quem que é ele Quais são As suas motivações E tal E aí Esse quadrinho Essa minissérie Como disse Em seis partes Nos Estados Unidos Que está compilada Todos Numa revista Só Aqui no Brasil Ela Adapta Esse livro Do Troll Esse livro Do Timotizam Sobre o Troll Porém Se no texto Original Embora não tenha lido Mas conhecendo o autor E todos Vários livros Que eu li dele Ele tem uma Escrita bastante dinâmica Embora trate muito De política E de desenvolvimento De personagem O tipo de narrativa Que ele apresenta É bastante envolvente A adaptação Da Judy Holzer Que é uma autora Que também já fez Outros trabalhos E que eu já li Que eu gosto dela Inclusive dentro De Star Wars Mas a adaptação Não foi muito Muito legal Bem São seis partes De quadrinhos Teve até Cada edição Foi mais Mais páginas Do que o normal No final A gente tem 140 páginas De quadrinhos Nessa Nessa revista Mas é uma Narrativa Bastante Bastante dura Assim Eu não sei se A adaptação Quis Ao invés de adaptar Mídias diferentes Quis transpor De forma Ipsis Lipteris Tudo que está lá No livro Quis colocar no quadrinho Que tornou Uma leitura Bastante Difícil Difícil no sentido De cansativa Ela é muito Verborrágica Olha só Todas as páginas Ela vai ter Muito Muito texto E o problema Não são nem os textos Ter muito texto Não é necessariamente Problema Mas isso tornou O ritmo narrativo Muito lento E existe Muita redundância De informação Informação Que talvez não seja Tão necessária Dentro de uma história Em quadrinhos Principalmente uma história De ação Ou pelo menos A gente chega Para Star Wars Pensando que vai ser Uma história de ação O quadrinho Se torna muito longo Muito verborrágico Talvez Isso aqui funcionasse Se ele fosse Em mais edições Vai Ao invés de seis Fosse oito E isso tivesse Mais diluído Pudesse Apresentar Narrativas Menos Menos Políticas Ou não apenas Políticas A gente queria ver Um pouco mais De ação Um pouco mais De interação Um pouco mais Da própria guerra Que o próprio Troll Ele está desenvolvendo Nesses bastidores A gente vê ele Movendo Várias peças Em várias Ações Que ele participa Mas O excesso De texto A forma Até protocolar Do roteiro De como o roteiro É construído Vai mostrar Sim Os movimentos Desse alien Almejando cada vez Mais poder E até A sua Dedicação Meio estranha De salvar Inocentes Ou pelo menos É isso Que parece Ele parece Ter uma Uma motivação Escondida De salvar Inocentes Ou evitar Mortes Desnecessárias Mas O que poderia Transformar Nele Talvez Até Num anti-herói Infiltrado Dentro do império Ou uma Alternativa Razoável Dentro desse império Que é completamente Massacrante A falta A falta Desse respiro Narrativo Que eu Comentei Tornou a revista Extremamente Densa E de certa forma Chata Então a gente não consegue Assimilar Os personagens A gente não consegue Curtir Os personagens Parece que eu estava lendo Uma enciclopédia Onde tem texto 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 Informação 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 O que é bom Você tem informação Mas dentro De uma narrativa Que se propõe Ser um romance Um romance Não no tipo Romântico Da palavra Mas romance No tipo De escrita Ela se transforma Numa coisa Como eu disse Encyclopédica São informações Sem que a gente Cria interação Ligação Com os personagens Que são apresentados Em suma Eu acho que Troll Essa minissérie Faltou alma Para a revista E ela Talvez Como uma Referência enciclopédica Seja interessante Mas para escolher Vai atrás Do livro Do Timotizam Porque pelo menos Eu sei que o autor Timotizam Ele é muito bom Escritor E acredito que A escrita dele Dentro de um livro Seja muito mais interessante Do que essa Transposição Que foi feita Para o quadrinho Enfim Vou ficando para aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se tem chapéu do preço Facebook Comentem Se vocês leram Se vocês têm outra visão Dessa revista Gostaram mais Ou não gostaram Bem A gente conversa Nos comentários Mas me sigam No Instagram No arroba o prestogáudio Onde falam sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde um dia Amigos meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos São recomendações Entrevistas Bem Episódios atemporais Que vocês podem ouvir A qualquer momento Então procura no Courage Procura no Spotify Ou qualquer outro Agregador de áudio E também tem O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos A gente se vê no próximo episódio